E olha só, o Salão Nobre se transformou numa grande pista de dança nesta segunda-feira. Foi durante a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor Alain Lobato. Por meio do projeto Down Dance Online, ele tem transformado a vida de dezenas de pessoas. A iniciativa foi da vereadora Tânia Bastos. Esse paraense chegou à terra do samba em 1999. Alain Lobato Paiva veio para o Rio de Janeiro buscando se aprimorar como professor de dança. Em 2002, foi para Cabo Frio, na região dos Lagos. E iniciou uma trajetória que tem dado mais visibilidade e ritmo à vida de jovens com síndrome de Down. Participei de um evento e nesse evento eu convidei cinco pessoas para subir no palco, mulheres, para fazer uma competição de dança. E dentro dessas cinco, subiu uma jovem com síndrome de Down, que eu fiquei apaixonado por ela. Porque eu via tanta felicidade nela. E aquilo me despertou algo onde eu, no momento que ela ganhou, eu ainda presenteei ela com uma bolsa de estudos comigo, né? De dança. Ali nasceu a companhia Down Dance. Emanuel é um dos integrantes. Ganhou disciplina e motivação em dois anos de aula. É muito legal, eu gosto de abrir a mãe, meu amor. Impressionante. O que a dança com Alain Lobato fez de bom para o Emanuel. É mais comportado, fala direito comigo, não quer mais ficar no quarto. Fica no quarto para dormir, para ficar no celular. Mas se tivesse dança de segunda a sábado, ele estava na dança. Segunda a sábado, porque não cansa. Durante a pandemia de Covid, o Alain iniciou o projeto Down Dance Online, oferecendo a dança como terapia para pessoas dentro e fora do Brasil. Esse projeto cresceu e trouxe um novo público. Hoje, estudam com ele autistas, cadeirantes, pessoas surdas e cegas. Testemunhas da arte como ferramenta de autoconfiança e inclusão. A gente conseguiu mudar a cabeça de muitas pessoas em relação à acessibilidade, né? A terem reflexões sobre isso, ao preconceito. E principalmente, é mostrar que eles podem ter uma autonomia, né? Para fazer o que quiserem, aprender o que quiserem. Desde 2018, o Alain também é membro do Conselho Internacional de Dança, ligado à Unesco. Por todo o trabalho, recebeu da vereadora Tânia Bastos, conjunto de medalhas Pedro Ernesto, no Salão Nobre da Câmara, nesta segunda-feira. Os integrantes da companhia também foram homenageados. Receberam moções de aplauso. Ele é uma referência na inclusão. Ele é uma referência, enquanto profissional, que dá um espaço, né? E também favorece a arte no nosso estado e no nosso município, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado! Obrigado! Obrigado.